Emílio Santos, Divulgações Que não tá junto Evito de andar em lugares Que andei com você Mas é só desloquear Meu celular que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato Me enchendo de porquê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudado em você Ele só sabe entender As pingas que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Mas é só desloquear Meu celular que vem notícia A gente tá parecendo Fim de namoro de artista Toda hora vem o chato E a gasteira quem quer responder Eu só fico puto Eu só fico puto Porque o povo acha Que eu nasci grudado em você Ele só sabe entender As pingas que eu tomo E os tombo que eu levo Ninguém quer saber Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Os tombo ninguém nunca vê E a gasteira quem deu Foi você Foi você Obrigado.